O jogador de Anderete, natural de Jaraguá do Sul, fez parte da categoria de base do Figueirense por 4 anos, estreou na equipe no Profissional em 2011 e já foi convocado duas vezes para atuar pela Seleção Brasileira Sub-20. Sempre tive o sonho de ser convocado para a Seleção Brasileira e ter tido essa oportunidade foi maravilhoso. Ainda mais ter conquistado o título, que foi muito bom, não só para mim, mas como para o grupo todo. O título pela Seleção é muito importante. Durante o torneio Oito Nações, na qual a Sub-20 foi campeã, ele jogou 4 dos 5 jogos e participou dos 120 minutos na final contra a grande rival argentina. Jogando contra os times do Japão e África do Sul, Anderete sentiu a responsabilidade da amarelinha. Quando eu cheguei na Seleção, o grupo me teve até como uma referência, por eu ser um dos poucos atletas que vinha jogando profissional. Então, nesses dois jogos, que foram os momentos difíceis, que a gente estava sofrendo pressão, e os jogadores procuravam dar a bola em mim, talvez pensando no momento de eu resolver. Eu consegui me sair bem, consegui movimentar bem, criar jogadas de gol. Então, acho que esse foi um fator que me ajudou e fez com que eu fosse bem nos jogos. Em junho, ele foi novamente convocado para disputar a Quadrangular Internacional Sub-20, mas o estiramento leve na panturrilha direita atrapalhou os seus planos. Fiquei um tempinho parado, mas já estou totalmente recuperado. Voltei a treinar normalmente com o grupo, terça-feira, já estou à disposição do Agel. Então, se ele precisar, estou à disposição, pronto para ajudar o Figueirense. Após a frustração de ter ficado de fora da Sub-20, agora são só sorrisos e foco para uma boa temporada na Série A do Brasileiro pelo Figueirense.